Olá, tudo bem, gente? Hoje eu vou estar apresentando buquês nas tonalidades azul Tiffany para vocês nos mínimos detalhes. Então, eu sou Marta Cristina, do Cristina Arranjos, eu sou especialista em buquês de noiva e arranjo sempre com flores permanentes. Então, hoje eu vou estar apresentando buquês nas tonalidades azul Tiffany, que são queridos pelas noivas há muito tempo. Então, eu tenho noivas que não abrem mão desta cor, se inspiram até na decoração ou nos vestidos das madrinhas e adoram esta cor. E ela é fácil de combinar, a gente pode estar combinando com várias cores na decoração. Mas, falando em buquê, então, eu vou estar apresentando, primeiro, este azul, uma combinação boa com azul Tiffany, é o azul royal, que dá um destaquezinho para esta cor. Então, este é um buquê com rosas, bem graúdas, são várias rosas, ele é estilo redondo, e tem essas florzinhas de campo em tom azul royal. Da mesma forma, ele tem atrás, debaixo do buquê, essas florzinhas. E o acabamento, então, ele é um cabo aparente, mas com um laço e fita cetim no azul Tiffany. Então, ele é um buquê de tamanho médio, bom, tamanho bom, né, para qualquer estilo de noite. Este é o primeiro modelo. O segundo modelo, são só rosas com algumas bolinhas que imitam pérolas, né, no meio, para vocês perceberem. E, então, ele é todo azul Tiffany com verdinho, né, em volta, embaixo, no acabamento. E no cabo, então, este é fechado e tem fita cetim também, azul Tiffany, com algumas pérolas em volta. Então, também é um buquê de tamanho médio, não muito grandão, mas um belo buquê para quem gosta de azul Tiffany. O outro modelo é um modelo um pouco menor, que é ideal para casamento no civil ou para a pra-wedding, né, que ele tem, então, mais tonalidades, é um degradê de azul, várias cores no azul e algumas florzinhas brancas. Em volta, ele é com essa mambaia, ele dá uma leveza, né, um balanço, assim, uma leveza. E, de acabamento, tem renda com algumas pérolas em volta e fita cetim branca. Então, é um modelo um pouco menor, né, considerando os outros. E dá um toque especial também no padrão do azul Tiffany. Então, gente, são esses os modelos em azul Tiffany que eu queria apresentar para vocês, de diversas formas que eu tenho pronto. Então, se você tiver interesse em adquirir ou quiser ver mais outros modelos, se você não é adepta do azul Tiffany, pode entrar na minha loja online, que eu vou deixar o link abaixo, que é www.cristinarranjos.com.br. Não deixe de se inscrever no Instagram, né, de me seguir no Instagram, que eu tenho perfil também, Cristina Aranjos, vou deixar o link abaixo. Lá eu apresento mais detalhes e dicas, né, no dia a dia, nas stories e tudo mais, para vocês poderem acompanhar meu trabalho mais de perto. E se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito, que aí toda vez que sair um vídeo você vai ser notificado. Também, caso você é uma noiva e queira fazer o seu próprio buquê, eu tenho um cursinho para ensinar a fazer buquê de noiva, né, para a noiva. Ou você que é artesã e gostaria de aprender, também tem esse curso só de buquê de noiva. Além disso, eu tenho um outro curso, como empreender com flores permanentes trabalhando em casa, que eu ensino a fazer arranjos e buquê de noiva com flores permanentes trabalhando em casa. Começando exclusivamente como eu comecei trabalhando em casa. Todos os detalhes que você precisa saber para começar a empreender trabalhando em casa com flores. Toda parte de vendas, de caixa, de compra, tem fornecedores, uma lista de fornecedores, tem muitas dicas de como cobrar, como receber, como abrir uma conta, como divulgar, como ter sua lojinha na Elo 7, que é onde eu comecei, que eu consegui deslanchar o meu negócio. Então, vários detalhes. Quer saber mais? Clique no link abaixo. Então, eu tenho o curso, como fazer seu próprio buquê e o curso, como empreender com flores permanentes trabalhando em casa. Então, os dois links vão estar abaixo para você dar uma olhadinha. Tem um vídeo todo explicativo, toda uma página falando sobre esses dois cursos. Então, era esse o meu recado hoje. Espero que tenham gostado. E se quiser entrar em contato, o meu contato do Atos também está abaixo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!